Imagina só, você está doente ou ainda esperou por uma consulta por meses e quando sai, precisa se deslocar da sua cidade, da cidade que você mora, para garantir o atendimento. Até aí tudo bem. Afinal, existe essa logística mesmo na saúde pública, nós mostramos há poucos dias, inclusive, como funciona os desafios das estradas, mas o problema é outro. A real situação dos ônibus que fazem esse tipo de transporte. Os pacientes enfrentam riscos ao pegar a estrada e a nossa equipe ouviu algumas pessoas e os relatos, eles expressam toda essa revolta. Veja. O horário marcado era 6 da manhã. O transporte saiu com 20 minutos de atraso. De acordo com os passageiros, isso é recorrente. Difícil mesmo é sair no horário. Todos são pacientes de Toledo que vão fazer tratamento de câncer em Cascavel. O coletivo pega os moradores em frente ao pronto atendimento municipal. Eles nunca chegam ali 6 horas. É sempre 6h20, 6h30. Terça-feira agora foi o que me levou a chamar vocês, né, para ver o que está acontecendo. Porque a saúde está difícil, menina. Está difícil demais. Hoje, a Nilce Leide está curada do câncer de mama. Vai para a cidade vizinha apenas para acompanhamento. Mas quando ainda fazia quimioterapia, chegou a passar um mês fazendo caminho todos os dias. E a volta é ainda mais complicada. De acordo com os passageiros, o município disponibiliza apenas um veículo que passa para buscar os pacientes às 3h e às 6h da tarde. Quem não consegue atendimento no Seonque até o primeiro horário, volta para casa só no fim da tarde. E isso gera superlotação, porque muita gente precisa voltar os 30km até Toledo, em pé. Estas fotos foram feitas em uma das últimas viagens. Os pacientes tiveram que aguardar o ônibus das 6h, porque se recusaram em viajar em pé. O motorista virou e falou assim, quem quiser ir, vai ter que ir em pé. E já tinha vindo gente. De manhã, algumas pessoas já tinham falado que está vindo gente em pé de Cascavel no ônibus. Aí ele falou comigo isso, né? Na hora que ele falou, eu falei assim, mas em pé eu não vou mesmo. Eu falei, se você colocar gente em pé dentro do ônibus, eu vou filmar você colocando gente em pé dentro do ônibus, porque você não pode fazer isso, porque você vai sair de uma cidade e vai ir para outra. Como você vai carregar gente em pé? Aí ele falou assim, mas que você é chata, para de ser reclamona. Nós procuramos a prefeitura, que disse que só vai se manifestar depois que a reclamação for oficializada na ouvidoria do SUS. O descaso é claro. Pacientes debilitados, que passam por tratamentos agressivos contra o câncer, tendo que se submeterem a tanto transtorno. Tem pessoas, igual uma mulher, que tinha acabado de fazer a quimioterapia. Ela veio junto com a gente. Eu fui lá na lojinha lá do lado e pedi às moças uma sacolinha para ela trazer, porque ela veio fazendo ânsia de lá aqui. Então, é difícil, a pessoa está debilitada, acabou de fazer um tratamento difícil ali. Ela precisa do transporte, ela precisa do horário ser cumprido, ela precisa de organização. Absurdo, né? Absurdo a gente ver esse tipo de depoimento ainda com as altas taxas tributárias, com os impostos que nós pagamos, que são destinados à saúde, ou pelo menos deveriam ser destinados à saúde. Quando não se tem em um município menor esse atendimento, que é especializado, ele é levado a outro. Isso aqui acontece Brasil afora. Nós mostramos há poucos dias com entrevistas exclusivas, inclusive durante a nossa cobertura daquele caso emblemático, com várias vítimas envolvendo um ônibus da saúde de Pato Bragado, que seguia para outros municípios da região. E agora a gente volta nesse caso, moradores aqui de Toledo reivindicando, reivindicando o que é direito. O município também está no direito, diz que vai esperar aí ser oficializado e ter essa denúncia. Por isso que essa denúncia é tão importante. Mas é claro, tem que ouvir o morador, tem que entender a reivindicação, tem que estar junto, não esperar apenas o que está no papel. Acha que um morador que já está debilitado, que sai muito cedo de casa para tratamento médico ou está acompanhando, vai colocar a boca no trombone, reclamar só por reclamar? É questão de empatia. Empatia que eu sempre falo não é uma palavra nova não, que é bonita só para usar no discurso, em rede social, enfim, em discurso político. É para se colocar no lugar do próximo e entender o outro. É isso que significa.